Olá torcedor rubro negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Wagner Love é o novo atacante do esporte. Experiente jogador de 38 anos, estava no futebol europeu, já esteve em conversas com o atual técnico Claudinei Oliveira, chega como reforço do Leão para a Série B do Campeonato Brasileiro. O esporte vence uma disputa com concorrentes da própria divisão, clubes da Série A e também equipes que estão ali no páreo em busca desse acesso à primeira divisão do ano que vem. Chega como um reforço para o ataque, mas a gente vai se ater aos números, os últimos números de Wagner Love atuando no futebol da Europa, porque a gente sabe que é um atleta que comprovadamente sabe fazer gols, tanto aqui no futebol do Brasil como também no futebol do exterior. Jogador que tem passagens pelo futebol da China, futebol da Turquia, recentemente estava jogando competições a nível continental no velho continente, na Europa. Então a partir de agora um pouco sobre esse Wagner Love, que tem tudo para ser o atacante do esporte. Ainda nesta terça-feira, a confirmação deve sair ainda neste dia de hoje e a gente vai ficar no aguardo e lógico trazendo lá na nossa comunidade no canal as informações de tempo de contrato, que provavelmente deve ser um contrato até o final da competição, até o final da segundona e lógico com alguns gatilhos, a gente vai sempre trazer aí essas novidades para o torcedor que nos acompanha. A gente vai agora trazer números a respeito da carreira do Wagner Love em relação aos três últimos anos. Ele estava em 2019 vestindo a camisa do Corinthians, mas nas duas últimas temporadas ele esteve no Kairat do Cazaquistão. Não é uma liga tão expressiva no futebol europeu, sai até um pouco da realidade, mas com gols marcados até então com a camisa do Kairat, que chegou inclusive a disputar fases decisivas da UEFA Europa League. Disputou Europa League, disputou algumas partidas da Conference League também, algumas partidas mata-mata, fase classificatória, e ele foi jogador da equipe do Kairat. O que chama a atenção? Até então, Wagner Love estava vestindo a camisa do Midtland, da Dinamarca. Ele fez nove partidas com a camisa do Midtland. Desses nove jogos, apenas um foi na condição de titular. Os outros oito jogos, ele acabou saindo da reserva. E é um jogador que fez a sua última partida no mês de abril. A gente também tem que levar ao lado o goleador do atleta, é importante. O torcedor, de uma certa forma, se empolga. É um atleta que pode, quem sabe, resolver um problema da referência do ataque do esporte. Mas, de uma certa forma, a gente também tem que analisar a atual situação física do jogador. Será que chega para atuar logo de cara? Saindo o nome no BID, é um jogador que entra em campo, tem a condição de estar em 90 minutos em campo durante todas essas partidas da Série B do Brasileirão. A gente sabe que a rotação de uma partida de futebol na Europa, ela é totalmente diferente do que um jogo no futebol do Brasil. É um jogador que já estava acostumado com esse tipo de jogo, por mais que, recentemente, vinha frequentando ligas menos expressivas até do que as principais, as mais conhecidas na Europa. Mas, se a gente leva em conta o Brasil, há condições de, quem sabe, ele atuar mais e estar presente na lista de relacionados do esporte já para as próximas partidas, com o negócio sendo confirmado. É um jogador que chega com o status de titular. Isso é inegável. Chega para tentar solucionar um problema que o esporte tem na competição. Até já falava em outras situações. O esporte hoje tem 12 gols. É o mesmo número de gols marcados do que o Lanterna Vila Nova. E a zaga acabou sendo vazada na última rodada. Então, o esporte, neste momento, no meio de uma classificação, tentando não perder a distância em relação às demais equipes e tentando contratações pontuais. E essa trata-se de uma contratação pontual. É uma contratação que o esporte necessita. De um cara que sabe fazer gols. De uma pessoa que, no elenco atual, hoje, a gente não encontra. Não de se dispõe o esporte ter, hoje, uma peça como o Wagner Love. Toda a sua história de um cara que pode decidir dentro de campo com as devidas condições. Então, se ater a esses números. No Midland, ele jogou toda a fase decisiva da competição, os playoffs do Campeonato Dinamarquês, saindo da reserva. Ele esteve presente em seis partidas nesta condição. E o gol marcado foi ainda na fase de classificação. Ainda na fase onde todas as equipes estavam se enfrentando, já que nos playoffs são apenas as equipes que disputam vagas para competições europeias. Então, é um jogador que, lógico, vai passar por um processo de condicionamento físico. Já deixou claro que a preferência é vir a capital pernambucana, em detrimento às outras equipes interessadas. E, nesse caso, o esporte, há alguns instantes de anunciar esse grande reforço que, além de vir com as devidas condições de atuar, e, pelo menos, o torcedor espera assim, passa por um processo de condicionamento rápido e entra em campo, ele também tem essa questão do lado fora de campo. Pode ser um cara que impulsione o marketing do clube. O esporte pode usar a imagem do Wagner Love nesse momento para, quem sabe, engajar ainda mais a torcida nessa reta final de competição. Eu, lógico, vou querer a opinião do torcedor rubro-negro em relação a esse acerto. Conversas muito bem encaminhadas, o acerto está muito próximo de ser finalizado e a gente vai estar aí querendo, lógico, a participação do torcedor do esporte aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até mais!